Música A segunda amostra cultural independente levou milhares de pessoas ao prédio do 13º Quarteirão de Amigos. No salão decorado, com muito carinho e criatividade, era possível encontrar os mais variados tipos de manifestação artística. Música, literatura, fotografia, quadrinismo, pinturas, artes plásticas, de fato um evento de alto nível e bastante democrático. Um diferente do outro, tem uns mais sérios, tem até algumas coisas mais tristes que a gente olha e tem uns alegres também. O importante é ter variedade e a qualidade de cada um deles. Isso, é verdade, é importante isso, variedade dos trabalhos. Você vê a qualidade do artista jaoense, né? Deu uma olhada nos trabalhos, na qualidade musical. Valeu a pena ter vindo. Valeu a pena e tem muita gente boa. Todas as obras expostas e apresentações foram feitas por artistas da cidade. No salão, a ideia foi mesmo variar nos estilos e provocar sensações. Para isso, que tal o som tranquilo e sereno de uma flauta doce, com a harmonia das notas de um teclado? Música Música É tão bonito que não tem como não registrar. Com certeza, é maravilhoso, o clássico é lindo. Tem que ir para casa e guardar como lembrança. Com certeza. A galera do circênico quase fez o pessoal chorar, só que de tanto rir, do mais novo ao mais velho, não teve um que conseguiu segurar as gargalhadas. Música Do lado de fora da mostra, uma outra surpresa. Luzes, microfones, instrumentos. Um palco foi montado especialmente aqui, para que bandas do município possam se apresentar para o público. Eu tenho valor, eu sou o rei dos céus, eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva... Nos quatro dias de mostra, 26 grupos se apresentaram. Teve MPB, rock, setanejo raiz, programação variada, para não deixar de fora nenhum amante da boa música. A realização da mostra, que chegou à sua segunda edição, é uma parceria entre artistas independentes e o 13º Quarteirão de Amigos. Além da cultura e do entretenimento, o evento também teve espaço para a solidariedade. Todo o alimento arrecadado, cerca de 250 litros de leite, foram destinados à instituição Promeninas. A Promeninas, ela foi se aproximando do 13º Quarteirão de Amigos. E o 13º Quarteirão de Amigos, a cada evento, ele contemplava uma entidade diferente. Algum tempo atrás, nós cuidamos durante muito tempo de uma entidade, uma associação que cuidava de meninos. E depois nós saímos dessa associação e passamos a cuidar de entidades variadas. E a Promeninas começou a se aproximar. E nós adotamos a ideia, conhecemos a associação, gostamos do trabalho que é feito. E aí adotamos, não só nesse evento, mas nos próximos também, serão também doados alimentos para a entidade Promeninas. E olha que as jovens da entidade agradeceram da melhor maneira possível. Com uma bela apresentação. Música Ao final dos quatro dias de festa, o balanço não poderia ser melhor. Segundo os organizadores, mais de 2.500 pessoas passaram pela mostra. O número é superior ao da primeira edição e demonstra o tamanho do sucesso do evento. Teve público, teve muito artista e o principal, assim, foi a qualidade da arte recebida e a qualidade do envolvimento do público também, né? Dançando junto com as apresentações, rindo nas apresentações inciscentes, se emocionando com outras peças de teatro, né? Se interessando pelos quadros, pelos livros. Enfim, foi muito completa essa parte aí do envolvimento entre público e artista. Então, tomara que todo mundo sinta essa força de novo acontecer, pra gente perpetuar essa mostra como sendo uma coisa da cidade, da região, né? Isso aí é a primor, né? Exatamente, né? E que ela aconteça naturalmente e sem ter ninguém como seu expoente, nada, que ela seja a mostra cultural independente. E que ela aconteça naturalmente e sem ter ninguém como seu expoente, né?